Vocês trabalhem incessantemente em busca do objetivo de vida de vocês Não importa a decisão e a direção que você queira seguir na vida O que importa é você colocar o coração naquilo que você faz Quero deixar pra vocês que não importa o que você tem O que importa é o que você está disposto a fazer com o que você tem Sou ex-dependente químico, fui usuário de crack, vivi na Cracolândia, jogado em São Paulo Quando eu vim pra Fortaleza há 5 anos atrás, 3 anos atrás Eu vivia pelo centro da cidade me drogando, caído As pessoas riam do meu sonho, riam da minha vida e diziam que eu não ia chegar a lugar algum Bom, elas estavam certas se eu tivesse olhado pra crítica que elas faziam pra minha vida Elas estavam certas se eu tivesse parado a minha vida pra dar ouvido pra elas Eu estava certo em fazer o que de fato meu coração queria que eu fizesse Eu trabalhei instantaneamente, a minha vida não foi construída na base de escada Subi nas costas das pessoas Simplesmente eu passei por cada fase da minha vida pra poder chegar onde eu estou hoje Olha só, um cara que vivia 3 anos atrás no centro da cidade drogado Eu vivia na rua, perdido e hoje eu estou com a vaga do Mr. Oliver Eu sou um cara que tem os meus pés plantados no chão Estou indo pro maior campeonato do mundo Todo mundo fala, você chegará lá pra brigar entre os 10, top 10, top 15 Eu digo, eu vou pra ser campeão Ainda que as pessoas duvidem, só eu e Deus temos o poder pra dizer se eu vou ser campeão ou não Pode não depender de mim o julgamento do campeonato Mas o que depender, eu trabalharei pra chegar no topo É isso aí Eu não escolhi o esporte Por fama, por moda Por dinheiro O que vier através do meu trabalho e esforço é consequência Mas de primícia, é o meu sonho Me tornar Mr. Olimpia Nem que pra isso seja derramado sangue e suor dentro do campo de batalha O que vai definir o meu sucesso É o trabalho empenhado Mediante a trajetória do caminho Se eu sentar e chorar, seria apenas um chorão Qual a sensação de competir mais uma vez em casa, como profissional E levantando a torcida assim como você conseguiu levantar novamente? Cara, obrigado pela oportunidade mais uma vez Desculpa Qual é o limite? Cara, eu tô muito feliz É uma realização de mais um sonho Um ano e meio atrás eu tava caído nas drogas Perdi minha empresa, perdi minha casa Perdi minha esposa, a gente reatou o casamento E depois que eu tive a oportunidade de novo de lutar pela minha dignidade Hoje eu tô pisando num palco importante, né? Desejo de muitos Realização de poucos Ainda mais como profissional Eu tô muito, muito feliz, cara Hoje foi um show, uma estreia pra mim Se tivesse colocação melhor, eu tava feliz Se não, como eu fui sexto Colocado, o Minho tava me falando Pra mim tá ótimo, cara É a realização, Hugo Eu saí do lixo Eu comia lixo na rua, cara Hoje eu sou um dos melhores atletas do Brasil, sabe? Então o dinheiro nem paga isso As pessoas não se, eles não, não se contentam Tem, eu vi ali atletas chateados Porque foi terceiro Porque foi quarto Porque foi segundo Meu amigo Você tá vivo Você tem chance de buscar o melhor Eu, hoje, foi só mais um degrau da minha vida Esse campeonato não depende da minha vida Eu venci as drogas Eu venço qualquer coisa, cara Acredite Eu venço qualquer coisa Eu, Lucas Coelho, serei Mr. Olympia ainda Grava, Hugo, grava isso Grava isso Que eu vou trabalhar incessantemente Pra me tornar Mr. Olympia E essas lágrimas aqui, galera Não é de tristeza, não Eu estou muito feliz Estou emocionado Porque hoje passou um filme na minha cabeça Quem era Lucas Coelho há um ano atrás E quem é Lucas Coelho hoje Muita gente não me entende Aliás, se eu falo por arrogância Não é por arrogância, cara É por acreditar no que eu faço E a pessoa, se eu não acreditasse Eu estaria aqui hoje? Sim, mas acreditar Se você não acredita Pois é Então eu tenho que acreditar, galera Quando eu coloco lá Futuro Mr. Olympia Não é desmerecendo quem tá no topo Só que quem tá no topo Já sonhou como eu Entendeu? Eu sou um sonhador Pode ser um defeito Pra muita gente Que não sonha Me achar Petulante Arrogante Mas não Eu sonho O sonho Ele tem me movido até hoje Então amanhã Eu sonho em estar no Mr. Olympia E brigar pelo título Posso ser o último Mas eu estou sonhando Eu creio que o João Clarida Quando ele sonhava em ser campeão As pessoas diziam Que ele não ia conseguir Hoje ele é o atual Mr. Olympia Eu Não vou parar Esse Mr. Olympia Não me define Não é o último Mr. Olympia Da minha vida É o primeiro E eu vou trabalhar Incessante mundo Pra me tornar Mr. Olympia Grave isso aí Maurição Eu tenho me dedicado Tenho dado meu coração Isso Não é brincadeira Eu sei Do meu real potencial Como o João falou Tem muita gente boa Só que eu também sou bom E eu não Não falo que sou bom Por arrogância Eu falo que eu sou bom Mediante De onde eu sair No meu Instagram Tá escrito De chose Significa o escolhido Ver Se tem Mais fisiculturistas E saindo do craque No Mr. Olympia Pode ter Mas com a mesma vontade Que eu Acredito que não Não vai definir A minha vida Esse Mr. Olympia Posso ser o último Mas não posso brigar Pelo título Mas eu vou levar Pra cima desse palco A história De uma vida De quem Veio no mundo Em busca De melhorar A si próprio E deixar um legado Não baseado naquilo Que de fato As pessoas buscam Que é Financeiro Motivação Em base De mídia social Eu quero deixar O legado De uma vida real Quantos lucros Coelhos existe Na face da terra Caído nas drogas Que tem imenso talento Mas as pessoas Não acreditam Eu garanto Que são muitos E garanto De verdade Que se você Der oportunidade Para que o leão Siga Na savana E mate a sua fome É questão de tempo Pra ele alcançar O seu alto Assim é uma pessoa Que precisa de ajuda Então Nunca aponte o dedo Na cara de alguém E fale que ela Não vai conseguir Você não é juiz Da vida de ninguém E muito menos Senhor Pra saber o amanhã Trabalho duro Você que Passa por dificuldade Trabalho duro Dificuldade não é só É Algo que eu passei na vida E outra pessoa passou Todo mundo vai passar dificuldade O que você vai fazer Com a dificuldade Eu tirei como lição de vida E hoje estou aqui Eu vou dar um complemento Eu vi uma reportagem hoje Eu fico até arrepiado É sério Eu vi uma reportagem hoje Falando sobre Usuários de crack Que só 10% Consegue sair E ter chance De dar a volta por cima Isso E hoje eu vejo um cara Que está dentro desses 10% Eu tenho um orgulho De verdade De estar aqui ajudando Entendeu? E eu falei pra ele Um tempo atrás Eu falei Mano, se Deus quiser Se Deus me permitir Eu vou estar lá E eu vou te ajudar Eu vou chegar lá E a gente vai treinar A gente vai treinar pose O que tiver ao meu alcance Eu vou fazer Então é por isso que eu falei Não há nada Que mova nessa terra Se é a permissão de Deus Não adianta Não existe E eu parei aqui Pra ajudar essa galera Pra estar com ele aqui hoje Pra estar com o Ramon também Faço questão Que ele apareça aqui Venha aqui Entendeu? Porque eu falo assim Mano, só quem sabe A jornada está ligada Na parada Estamos juntos Só isso Estamos juntos Então Fica isso como lição de vida Não é de treino Só De pose Isso é Mano, olha aqui Porra, não é brincadeira Isso aqui não Entendeu? Muita gente no Brasil Não tem noção Do que os caras Estão passando aqui É uma luta diária Meu irmão É dia a dia Porra, quem está falando Aqui é uma treta Não é só o coach Ou o que for O motivador Eu sou um ser humano Eu vivo tudo isso aqui E tem que ter respeito Tem que ter Irmão Tem que ter discernimento Tem que ter sensibilidade E empatia Pra poder olhar pros caras E falar assim Mano, parabéns Vocês são foda Tornei pró No mesmo dia que ele A gente vai realizar O sonho juntos De estar no foco da Olimpia Pra honra e glória Do nome do Senhor Entenda uma coisa Deus, ele jamais Vai escolher O capacitado Ele vai capacitar o escolhido Ele escolheu o Ramon Ele me escolheu Escolheu o Zanka O Jorlan Pra mover O sonho de vocês Vocês acham que Quando a gente era menino Não acreditava nisso Via os caras na revista Né Jorlan Via os caras no vídeo Sonho distante do caramba A gente acreditava nisso Acredite Hoje é o Lucas O Ramon Amanhã é o Jorlan Amanhã pode ser você Então acredite